3, Chiara Braga, secretária da Mulher. Bom dia, sentimento aqui hoje. Chiara Braga, sentimento? Um sentimento de felicidade, de satisfação, né, de a gente estar podendo trazer esse serviço para as mulheres caxiennes, tendo aqui todo o apoio do nosso Estado, do nosso governador, da nossa secretária do Estado de Política para as Mulheres, e claro, do nosso prefeito Paco Gentil, né, que nos apoia em todas as ações, em tudo que vem a melhorar a saúde da mulher caxiense. São vários serviços ao castado, né, secretária? São vários serviços ofertados, nós estamos aqui com parceria também com várias secretarias, tanto a nossa secretaria do Município da Saúde, como a Secretaria de Assistência Social também, aqui levando serviços que possam dar maior e melhor acessibilidade às nossas mulheres. Assim também como o artesanato da nossa cidade, que a gente colocou aqui no standard, né, para valorizar nossas artesãs, e também oficinas para que as mulheres, né, enquanto aguardam seu atendimento, elas possam também estar aprendendo a fazer um artesanato, a descobrir suas habilidades. Até que dia a carreta em caxias? A carreta é para ficar hoje o dia todo, na quinta-feira e também na sexta-feira. Caso não atenda toda a demanda, a gente estende até o salão. Uma carreta em caxias?